E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos aqui com mais uma partida no cenário oficial Peste Negra pessoal Vamos lá pra mais uma tentativa, no último vídeo a gente foi realmente muito bem Dá pra colocar gênio? O pessoal falou Patife, coloca gênio, ainda não dá pra colocar gênio, olha que merda Bom, enfim pessoal, mais uma partida da última vez que a gente jogou com o Funk E o Funk quase dominou o mundo, quase destruiu o mundo E hoje a gente vai jogar com uma doença que não tem limite, Zélio A zoeira, porque a zoeira não tem limite Beleza pessoal, vi algumas dicas de vocês e vou mudar um pouquinho na minha estratégia Eu vou começar em um país pobre e quente, na África, me disseram pra começar na África mesmo Pobre e quente e logo depois que eu aumentar o negócio da pulga, colocar resistência ao frio Pra ver se eu consigo chegar nas Ilhas Geladas E automaticamente já vou estar bem aqui nas Ilhas Quentes por causa da resistência normal ao calor Eu queria só ver se o Egito é um país quente Ele é pobre, árido e quente Mano, o Egito é um lugar sensacional pra começar, né? Bom, então beleza, a gente vai começar aqui no Egito, certo? E vamos começar aí a dar um gás cabuloso Eu vou dar um gásinho e a gente vai subir umas coisas O pessoal falou, ah Patife, economiza ponto pra dar combo Mais um negócio que eu percebi que é bem legal de se fazer e que vai evoluindo bem É evoluir sempre na medida do possível as coisinhas da transmissão, uma de cada vez Porque demora um tempo até a transmissão pegar, né? Mano, é da hora no estudão que é muito rápido, né? Então, como demora um pouquinho, esse tempinho que a gente ganha É um tempo a menos que os caras desenvolvem uma cura Então o ideal é realmente juntar o ponto sabendo o que a gente vai aumentar Cientistas sabem mais sobre a diarreia Tiveram progresso no entendimento da diarreia E serão capazes de curar doenças com ela com mais facilidade Ok, então, diarreia não é uma opção pra minha doença Quanto que eu preciso agora aqui? Seis, beleza Então vamos lá, já vamos começar subindo loucamente na pomba ali Na pulga, os pontos E depois resistência ao frio pra ver se a gente consegue chegar na Islândia e na Groenlândia Sem maiores dificuldades, né? UK and Egypt, aquele porto ali E esse daqui vai pra onde? Eu queria ver, mas não dá Nova doença preocupante já foi verificada no Egito Já tem cerca de 100 infectados Mas ninguém ainda traz da cura, né? Não Beleza, então simbora Vai, vamos dar um gaizinho Beleza, tá me falando como é que eu pego informações A zoeira contamina centenas Beleza, já estão contaminando centenas de pessoas, né? Duzentas e pouca, trezentas, quatrocentas E estamos acumulando uns pontinhos Vamos colocar mais um aqui na pulga Agora eu preciso de 23 pontos aqui E a resistência ao frio custa 7 pontos Então eu vou colocar resistência ao frio antes de evoluir pulga ao máximo, certo? Depois a gente vai pros animais Vamos lá Porque eu quero que a pulga já comece a dar um jeito De não perca a chance de pegar os países frios A resistência ao calor Já tá começando a ser dosada, né? Já vem, aliás, já é presetado pelo país que escolher A zoeira contaminou milhares no Egito As pessoas do Egito são muito zoeiras, velho Meu Deus Tá, calma aí É 23 Falta pouquinho, ponto Pra gente já começar aí a Colocar o nível máximo de pulga E aí, moleque, é um abraço Demorou Transmissão Então, pulga no nível máximo Vamos agora começar a 13 pontos no ratinho, certo? Assim que a gente chegar Se a pulga entrar em algum país desenvolvido Ela já começa a se espalhar A zoeira contaminando mais países, ok? Legal Eu preciso colocar aquele negócio Pra dificultar a busca da cura também, né? Então vamos dar uma acumulada de ponta aqui agora Beleza Vamos ver quanto que eu preciso gastar Primeiro aqui, né? Remédios É, isso é importante Porque eu já quero chegar lá na Groenlândia Que já é um país desenvolvido Eu vou chegar na Inglaterra logo menos Porque tem navios aqui Que vão pra Inglaterra O Egito começou a trabalhar na cura Grande bosta Porque o Egito vai precisar de 150 anos Pra curar a porra do bagulho Beleza, vamos lá, pessoal Pessoal, a dica de vocês é muito importante No último vídeo, como eu fui um pouco melhor Não tiveram tantas dicas Por mais que eu vá bem Fiquem de olho nos momentos que eu fizer cagada Porque, cara, é vocês que me ajudam, velho Sem vocês eu não chego em lugar nenhum nesse jogo aqui Ó, já veio um pros Estados Unidos que eu vi Beleza, ó Outro barquinho aqui, ó Estados Unidos de novo Cacete Eu preciso sair dali E ir pra Nossa Agora a zoeira está a espalhar pelo mundo Meu Deus do céu Beleza Então já que ela já está indo pro mundo O Egito já fechou os aeroportos Mas a gente saiu muito bem de lá E o pessoal falou pra eu realmente depois colocar o negócio da água Mas vamos começar pelos animais Pombinha voa Ai, gastei muito ponto Esqueci de comprar o negócio Aqui, ó, beleza Endurecimento genético Eu vou comprar o máximo de endurecimento genético possível Logo de cara, né Os naviozinhos cheios de gente infectada Estão se espalhando pelo globo Ih, já veio pro sul da África Aqui, ó Já vai estourar um balãozinho aqui, ó Sintomas suor modificado Beleza Países com higiene baixa Já vão começar a se fuder A gente começou a pegar o sul da África E eu ainda não vi nenhum vindo pra cá, mano A única característica que eu tenho É que é um país portuário, né E que os portos estão abertos As fronteiras terrestres estão abertas É um país frio A vida normal no Egito Tá começando a mudar Devido a zoeira A zoeira não tem limites no Egito A gente tá se espalhando muito bem pelo mundo Eu vou colocar o endurecimento genético nível 2 já E agora eu vou começar a colocar os bichinhos Certo? E vamos torcer pra chegar na... Na... Ó, peraí Vamos só dar uma olhada aqui Ainda que eu não cheguei, né Nossa, muito lugar ainda Então não adianta nem pensar Vamos tentar acumular uns pontos E colocar pra ser uma praga Que eu consigo espalhar mais facilmente por navios Ó, esse navio aqui ele vem... Vem pra cá Vem pra Rússia Então eu realmente preciso colocar a resistência ao frio no nível 2 Porque se eu chegar, por exemplo, na Rússia Já... Tipo, eu já tô beirando ali o... A Groenlândia, né A Groenlândia, os países frios daqui Eu também não posso esquecer os países quentes aqui por baixo A zoeira sofreu a mutação O sistema cisto sem usar ponto de DNA E a cura já está começando a ser desenvolvida Eles precisam de cerca de 2 anos aí Vamos torcer pra essa porra se espalhar Eu preciso colocar mais métodos de transmissão Então vamos colocar os bichinhos aqui no talo Falta 23, mais 20 e pouco dali Então tranquilo, vamos transmitir Descoberta de energia barata e limpa Isso é bom porque pode dar alguma cagada aí Beleza, ó A doença já tá se espalhando, tipo, freneticamente A zoeira foi colocada na lista de observação da WHO Eu preciso colocar o último ratinho Faltam 31 pontos A gente vai fazer zoonose extrema Todos os animais do mundo Vão começar a transmitir a doença loucamente Ok Preciso colocar resistência a remédio Já garantir ponto pro embaralhamento genético E transformar ela numa praga pneumônica Ok Então vamos juntar uns pontinhos aqui Cheguei na... Cheguei nessa ilhazinha aqui, ó Ah, tô chegando ali no... Na Nova Zelândia também Que também é um país difícil de entrar Então beleza Vou colocar... Dou o primeiro embaralhamento genético Ainda não Talvez seja uma boa hora pra dar o primeiro embaralhamento genético Porque passou dos 25% Então eu dou... Um resistência ao calor Um embaralhamento E eu precisava de um... Desse resistência a drogas Mas não deu Beleza Já guarda pontinho ali pro segundo embaralhamento genético E eu preciso colocar essa praga pra ser pneumônica logo Pra gente começar a colocar a transmissão por água e ar também Pelo menos o nível 1 de cada uma das transmissões A zoeira sofreu mais mutações Ela ganhou tosse agora Então agora a gente vai colocar ar e água Ok Agora é só aqui tentar infectar o máximo de pessoas possível E não deixar os caras chegarem na cura A doença já tá definida já O que ela ganhar de sintoma é bônus Não cheguei na Groenlândia A Groenlândia já fechou os portos E já fechou as estradas Eu acho que não vai dar de novo por causa da Groenlândia Groenlândia Suécia, Filipinas e Nova Zelândia Eu não vou chegar na Groenlândia e Nova Zelândia de novo, velho Certeza Meu Deus do céu O que eu tô fazendo de errado, cara? 50% da cura e agora tá parando de surgir ponto nessa... Ó, cheguei na Nova Zelândia Só falta a Groenlândia Sintoma paralisia foi modificado Eu não vou mexer nos sintomas ainda Eu preciso garantir que a cura não seja encontrada O Egito tá em Anarquia O mundo inteiro pegou a doença praticamente Vamos mandar resistência remédia Quantos pontos? 33, embaralhamento 29 Então eu vou colocar... Puta, eu vou segurar até 75% ali Porque eu preciso de mais pontos Tem que fazer primeiro embaralhamento Ô, bosta Precisa colocar resistência à medicina também A remédios, né? Não adianta nada Ai, cacete Vamos lá, time Vamos lá, time Contaminação Opa, chegamos Peraí, sofremos modificações Ok, chegamos em que lugar do mundo? Só falta as Filipinas, velho Caraca, mano Eu não vou conseguir Puta, merda É por causa das Filipinas, será? Ah, não Não, mas eles vão achar a cura dessa vez, né? A tendência é os caras acharem a cura 81% já E eu não tô pegando pontos pra fazer mais nenhum embaralhamento Groenlândia bombardeou umas pessoas por causa da doença 30 pontos 88, 89 90 91 Que merda, hein? 92 93 Nossa, eu vou chegar no 95 e vou usar o embaralhamento 95 Embaralhamento nível 3 Preciso comprar resistência a drogas Mas tá muito caro Eu não vou conseguir pontos suficientes Vou diminuir Joguei, mas não vou conseguir Mundo inteiro? Não, não foi o mundo inteiro Faltou as Filipinas, né? Cara, vai faltar só as Filipinas Vamos ver Bom, apesar que eu acho que eles vão achar a cura Eles estão muito perto de achar a cura Vamos ver Mas o desenvolvimento da cura parou, né? Vamos juntar a DNA o máximo possível Antes de começar a matar 93 93 ainda Ponto de DNA aqui no cantinho 94 Vou juntar o máximo de ponto E agora eu vou enfiar em sintoma, velho A zoeira sofreu mutação E agora tá dando lesão na pele Só por causa das Filipinas As Filipinas vão salvar o mundo A zoeira O pessoal da Filipinas não curte a zoeira, molecada 95% da doença 96% da cura, né? No caso Tá com sintoma ou não? Vamos ver Filipinas é um país quente Quente e árido Não, árido não Quente e úmido 97% Não é possível que esses Filipinenses Estão Quantos pontos eu precisaria Pra existir esse calor? 32 Então não vai dar Então vai ter que ser sintoma mesmo Vamos colocar espirro E hemoptise Que é tudo coisa que espalha E erupção Vamos ver o que vai acontecer agora Dificultei um pouquinho Diminui um pouco Grande explosão nuclear Daquela usina Malandro 96% Velho E eu não vou mais fazer ponto Os portos estão fechados Ninguém mais viaja pelo mundo Não tem ninguém pra trazer a doença A não ser uma pomba Que provavelmente também não tem mais Velho É por muito pouco Sério Eu tô desacreditado Que não vai rolar Só a Filipina sobrou Foi só a Filipina Dessa vez A gente foi melhor ainda Que da última vez Que sobrou a Groenlândia Dessa vez sobraram Apenas As Filipinas Velho Eu não tô crendo Eu não estou crendo nisso Só esse Essa linha Aqui ó Esse mini país Aqui Velho Eu cerquei o mundo inteiro Velho Ao redor das Filipinas Eu matei todo mundo Eu matei todo mundo Só sobrou Mano Quantas pessoas vão sobrar aqui Esses 98 mil saudáveis 98 milhões de pessoas saudáveis Vão salvar a sociedade Eu não vou ganhar novamente Por causa de um micropaís O que que eu errei nessa galera Será que faltou resistência ao calor? Eu coloquei muita resistência ao frio Então por isso eu consegui pegar a Groenlândia e tal Mas eu não coloquei talvez resistência ao calor necessária E aí consequentemente eu não consegui chegar em todos os países quentes Então talvez eu precise colocar nível 2 de calor e nível 2 de frio Ah, agora é só esperar o mundo morrer ó Porque tipo, já era Devastamos o mundo Acabamos com 7 bilhões de pessoas E ninguém pegou A zoeira sofreu a mutação Agora ela também dá edema pulmonar 97% da cura ainda descoberta Tipo, caraca velho Eu não tô botando uma fé nisso, sério Mano, se no próximo episódio desse jogo eu não ganhar Vai ser muito frustrante Porque tipo, a gente fez a fórmula perfeita galera A fucking fórmula perfeita pra ganhar o mundo A zoeira quase dominou o mundo Mas não foi a zoeira ainda velho Meu Deus, meu Deus E ao fim, morreram todos Derrota, a zoeira matou todos os hospedeiros E sobraram algumas pessoas saudáveis Bom pessoal, assim a gente vai terminando mais esse vídeo de Plague Inc Se você gostou não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo Um abraço do Paté, até a próxima E valeu E valeu E valeu